Salve, muito boa noite. Nós estamos vivendo aqui tempos sensíveis demais, né? Os bastidores muito fortes, um governo de transição e dá a impressão de que Lula já é o presidente do Brasil, porque o presidente Jair Bolsonaro está mais reservado no Palácio da Alvorada. E a vida continua, essa é a realidade. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Arnaldo Jardim. Ele é muito experiente em política, está indo para o quinto mandato, conseguiu uma reeleição assim valiosa, porque o tempo não foi uma coisa fácil não, ele mesmo disse aqui. E é isso mesmo, a política continua. E olha, deputado, a gente já falou aqui do Congresso Nacional forte, um governo novo chegando, geralmente o governo quando chega, ele chega com um capital político muito forte. Esse não é o caso dessa eleição que é totalmente diferente, né? Mas o que deve ser a prioridade para o futuro governo nesse primeiro momento? É uma prioridade política de fazer base ou enfrentar logo a gestão? Primeiro, eu acho que o governo tem que ter um choque de credibilidade. Eu arriscaria isso se o Lula... Arnaldo, dá um palpite aí. Lula, faz um gesto de credibilidade e confiabilidade. Seria conquistar os adversários? Eu acho que ele deveria dar uma clara demonstração de compromisso, primeiro, com a questão do controle fiscal. E como é que faz isso? Então, avançar um pouco nisso, né? Nós podíamos depois trocar ideia sobre a PEC, as características da PEC. Eu acho que a PEC virá, e vamos ver que PEC, em que circunstâncias, mas ela não basta ter a PEC, licença para gastar. Ele precisa dar nos sinais. Eu tenho visto o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmar isso na condição delegada que foi pelo presidente Lula, pelo que eu pedi na transição. Ele está tendo um papel muito relevante nisso. E eu vi ele falando de uma forma muito clara, dizendo o seguinte, olha, não dá para ser em 30 dias já, mas a prioridade em janeiro é fixar uma nova âncora fiscal. Se não for exatamente o conceito do teto de gasto, é pelo menos uma relação de gasto em relação à dívida. Dívida bíbia, no caso. Você pode mostrar alguma coisa, mas você tem que estabelecer, é isso que é a função do teto de gasto, um claro limitador para o seu gasto Já tentaram ali o fundo soberano, tentaram o fundo soberano. Acho que isso não tem consistência, porque isso fica só dentro de um conceito ali monetário. E se tiver uma grande arrecadação. É, então acho que fica com o limite. Então, eu diria, primeira questão, claro compromisso com a questão fiscal, controle fiscal. Isso vai ser muito importante para o cenário futuro do país. Segundo, um sinal com relação às reformas. Nós acabamos de falar, a reforma tributária, está certo? Então, tem que deixar evidente que o governo vai rapidamente, e isso é uma coisa para se fazer no começo do governo, apresentar uma ideia de reforma tributária, e que o governo vai se empenhar em torno dela trabalhar. Uma terceira questão é o diálogo. É evidente, aí estamos recuperando também o que nós havíamos conversado anteriormente, o governo tem uma base limitada, o governo vai ter que constituir uma maioria, e essa postura de diálogo com o parlamento, com a sociedade, um diálogo com os outros poderes, é substituir, está certo? Um modus operante que aconteceu aí nesse período recente, por essa nova posição. Então, compromisso fiscal, sinal claro de reforma, e eu destaco a reforma tributária, e terceiro, deixar bem patente o compromisso com o diálogo. Agora, o senhor vê, vem por aí uma, vai ser cada caso, cada dia a sua aflição, cada projeto vai ter que ser negociado separadamente, porque, pelo que a gente vê, o governo não vai ter ali um grupo, uma maioria de 300 votos para aprovar o que ele quiser. Vai ser na base do projeto, a projeto, vai ser assim que vai funcionar na sua avaliação? Se o governo, o governo é que vai dar um pouco o tom disso, se o governo optar por esse caminho, ele é um caminho que eu acho mais penoso e mais custoso. Eu acho que deveria se constituir uma base que fosse mais sólida nesse sentido. Vamos pegar alguns fatos bem recentes, você viveu isso. Vou pegar alguns exemplos que acho que ajudam a responder a questão. Por exemplo, nós votamos a autonomia do Banco Central. Foi o governo Bolsonaro que tinha uma maioria, exerceu nesse sentido? Acho que não. Foi uma coisa que foi recortada de uma outra forma. Se ele não quisesse, não aconteceria, mas... Mas não foi ele que determinou. Isso em um determinado instante. A própria votação de alguns marcos regulatórios, como a questão do regime de autorização para ferrovias ou o marco do saneamento, também teve um outro recorte. Não foi uma ação governamental, estritamente. Então, eu acho que o governo deveria buscar constituir uma base confortável. Em cima do quê? Desta narrativa. Narrativa do quê? Compromisso com a reforma, com o equilíbrio fiscal, compromisso com uma reforma, e a primeira repetindo, mas é a reforma tributária e de diálogo. Então, constituir como uma prática sistemática, dialogar com os presidentes da Câmara e do Senado, constituir um momento em que o colégio tenha uma maior participação, esse último item do diálogo é o que eu acho que vai dar conforto para a Constituição. Isso parece, assim, um momento de uma política mais madura, uma relação mais política, propriamente dita, e deixa pouco espaço para negociações não republicanas. O senhor, deputado, tem uma larga experiência. O deputado é de uma formação política muito importante, veio do partidão. É verdade. Aí, o partidão, houve um momento, fez uma reforma, o partidão é um Partido Comunista, não é o PCdoB, é o Partido Comunista do Brasil. Houve um momento de reformas, o senhor sentiu que o mundo estava indo para um lado mais liberal e entrou no Cidadania, um dos fundadores, lá do PPS. PPS, originalmente, 23 anos, mudamos para o Cidadania, que optou por uma nova visão de mundo, mantendo valores, mas conformando a economia de mercado, entendendo... Era chamado de reformistas. Reformistas, isso, é uma boa denominação. E eu fiz essa história para mostrar que os partidos, eles também ou evoluem ou involuem, mas eu acredito que é uma evolução. Ou acabam. Mas, assim, os partidos estão falidos, não tem mais aquela força de antes e também não tem mais aquela proposta. Duas características, acho, do momento partidário que nós estamos vivendo, Zé. Primeiro que, depois da eleição, houve uma concentração. Então, nós tínhamos vivido... Quem usava isso era o Geisel, quando ele falou no período pós-regime militar, que era aquilo... Distensão total, depois se concentra. Nós vivemos um momento em que as estruturas partidárias estão se concentrando. Isso, é uma tendência. A atitude nossa de não permitir a coligação proporcional implicou nisso, está certo? Os partidos estão mais concentrados. Então, virão grandes partidos. Os partidos vão ser, na medida que se aglutinam em quantidade, eles vão ter que ter um desafio da sua unidade. E eu acho que o Brasil caminha para daqui a uma, duas... Uma não, porque salta municipal, que ela tem uma outra peculiaridade, está certo? Mas daqui a duas eleições gerais, no Brasil, remanescerem, basicamente, seis grandes partidos, está certo? E aquilo mesmo que tem no mundo, quer dizer, você vai ter um partido mais de extrema-direita, você vai ter um partido de centro-direita, um centrista, você vai ter um partido de centro-esquerda, de esquerda e de extrema-esquerda. O senhor se colocaria como direita ou esquerda? Eu sou uma pessoa de centro, centro democrático. Mas mais para liberal. Do ponto de vista da economia liberal, concessões e PPPs, mercado, está certo? E do ponto de vista de reconhecer que, no Brasil, nós vivemos um país que tem um déficit social tão acentuado, uma distribuição de renda tão desigual, que nós precisamos de ter um Estado, ainda que tenha um papel indutivo nisso, na diminuição das desigualdades e tal. Então, no Brasil, precisa de ter políticas sociais, sim, diferenciadas. E o Estado ainda tem um papel, particularmente nisso, nas políticas sociais de combate às desigualdades. Ou seja, é ali meio a social-democracia mesmo, onde o senhor está inserido. Agora, eu queria voltar um pouquinho na questão eleitoral, e apontando para o futuro, o partido, a Federação Cidadania, PSDB, apoiou a Simone Tebet, a presidência da República, a senadora teve ali uma boa performance, conseguiu se apresentar muito bem, está cotada para ser ministra do futuro governo. Tem um grupo que acha que, olha, é melhor ela não ir, para ela poder ficar mais livre, até para criticar o que achar que estiver errado no futuro governo. como é que o senhor avalia aí o futuro da ministra, da senadora Simone Tebet? O que o senhor acha? Como é que o senhor vê? Ela é um player para o futuro? Ou o senhor acha que vem aí outros nomes? Uma vez que, na minha modestíssima visão, Lula e Jair Bolsonaro, essa foi a última, né? Eu acho que o PT e Bolsonaro ali está meio difícil. Eu acho que, de alguma forma, a política completou agora uma mudança geracional mesmo, né? Eu acho que vão surgir novos nomes, acho que o quadro, inclusive, da dificuldade, você veja, por exemplo, vamos pegar uma coisa que está muito próxima de nós, nós estou dizendo do Cidadania, porque nós integramos hoje uma federação, o PSTB vive um momento de humanidade de se renovar, os quadros tradicionais do PSTB, o PSTB teve um papel muito importante no país, na redemocratização, depois colocar uma temática como as reformas estruturais, o governo Fernando Henrique fez ali mudanças estruturantes para a sociedade, mas ele vive um momento de total mudança, está certo? O próprio PMDB, a Simone Tebet se desponta, também acho que vai viver um momento de alterações muito significativas. O PP já tem, o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, é uma pessoa relativamente jovem, está certo? Jovem, né? Já é ali uma outra geração, né? Antes era Pedro Corrêa, lá atrás. Então, já houve ali uma mudança. Então, acho que a Simone Tebet terá um papel, está certo? Isso vai ser muito importante. Nós, falar, porque a gente fala da gente, é onde a gente pode falar melhor. Nós ficamos contentes com a opção que fez o Cidadania, eu defendi isso, não era uma posição única, tinha gente que tinha dúvida. Nós fizemos a federação com o PSDB e nós estamos muito empenhados de ampliar essa federação. Há um diálogo sendo desenvolvido com o MDB. Vai chamar o MDB e o Podemos também? E o Podemos. Eu estou muito otimista que isso possa evoluir e até rapidamente. Em que pé está essa conversa? O Podemos está sendo desenvolvido, o Podemos acabou de fazer agora uma aglutinação com o PSC, né? Então, viveu o momento ali de fortalecimento. Eu estou muito otimista de que com o Podemos, num primeiro momento e depois com o MDB, que nós possamos avançar no sentido não só de ter blocos parlamentares, mas de ter uma federação. E vai nesse sentido que nós havíamos conversado, que é de ter um processo de concentração partidária. Isso vai dar mais qualidade ao debate no parlamento e isso vai fazer com que o executivo possa ter também uma relação mais qualificada. Porque quando você negocia em bloco, aí surgem programas, teses, ao invés da cooptação individual. Haverá blocos grandes na Câmara? Haverá blocos muito grandes na Câmara. De quem com a Câmara? O PP, o PL já anunciaram um grande bloco, PP, PL, republicanos, muito grande um bloco. Um assurroso, eu diria, né? Vai ter uma maioria... PP, PL, republicanos já anunciaram um bloco? Isso. Olha, então, já partem ali com a Comissão de Constituição e Justiça, com a Comissão de Fiscalização e Controle. Nós estamos discutindo um bloco... Seis comissões. Seis pedidas. Primeiro da Federação. A agricultura. Seis pedidas, né? Das seis principais comissões permanentes. Um bloco assim. E joga o PT lá para trás. Faz parte da aglutinação. São votos. Você tem a... Joga o PT lá para sétimo. A gente do Congresso americano, aliás, vai mudar agora, foi a Nancy Pelosi, durante os últimos oito anos, porque os democratas têm 40%. Aí, muda para o outro, e isso tem a maioria lá das coisas. Agora, o republicano tiveram uma cadeira a mais. Então, o Speaker, que é o líder da Câmara, vai ser um republicano, né? É isso. Ou seja, por essa configuração, o PT não fica com a CCJ. O PT não fica com a CCJ, então, com a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que nenhum cenário, né, Denise? Só se tiver uma negociação que permita isso com um bloco determinado. Pois é, o senhor estava falando que vocês vão montar um bloco. Eu lhe interrompi, desculpa. Nós também estamos em diálogo para montar um bloco. Nós apresentamos a proposta de fazer esse bloco com o PDT e com o PSB. Está certo? Gostaríamos de ter no bloco, junto conosco, na Federação, Podemos, Cidadania e PSDB. Vamos explicar aqui qual a importância disso. É porque, na Câmara dos Deputados, alguns espaços políticos são ocupados com base no número de deputados. Com a formação de um bloco, né, é como se fosse um partido. Por exemplo, comissões permanentes. Um blocão, assim, dá direito a seis comissões e seis primeiras pedidas. Ou seja, vai dominar as comissões. Isso é importante, é uma mudança. Lógico, lógico. E a constituição de uma maioria que você vai ter no Parlamento. O debate vai ocorrer, a disputa vai ocorrer. Inclusive, dentro dessa maioria, né? Lógico. É uma situação importante, né, Denise? Inova, né? É importantíssima. Vamos ver como é que isso vai se processar, né? Porque não vai ser, não teremos tédio nessas conversas. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui conosco. Hoje, eu e José Maria Trindade recebemos o deputado Arnaldo Jardim, reeleito ele, que é do Cidadania de São Paulo. Voltamos em dois minutinhos. Não saia daí. Tchau, tchau.